Eu acredito na palavra do Senhor liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa E Ele me enviou como boca dEle pra você Escuta essa palavra porque é Ele quem fala contigo Você não é o projeto falido Foi Deus quem te escolheu O homem não consegue dar limite Praquilo que Deus prometeu Alguém pode até falar Daqui você não vai passar Mas a palavra do Senhor é certa Ela prevalecerá O Senhor ouviu os teus lamentos Quando no secreto tu pensavas em parar E mesmo aflito decidiu seguir lutando Mesmo sem forças pra caminhar Ele te ouviu E mandou eu te falar Não ouça a voz do homem Ouça o que Deus diz ao teu respeito Enquanto a terra põe o teu som Deus te chama pra viver Deus te chama pra viver O plano perfeito Não ouça a voz do homem Eu sinto a voz do homem Eu sinto a presença de Deus aqui falando com alguém neste lugar Eu sinto a luz do homem 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 E mandou eu te falar Não ouça a voz do homem Ouça o que Deus diz ao teu respeito Enquanto a terra põe limite no teu sonho Deus te chama pra viver o plano perfeito Não ouça a voz do homem Sobre ti existe uma promessa E tudo que Deus já realiza até aqui É só o começo do que está por mim Em Salmos capítulo 20, versículo 7 diz Uns confiam em carros, outros em cavalos Mas nós confiamos no Senhor Aquele que é, aquele que pode, aquele que faz Aquele que quebra corrente, aquele que derruba muralha E Ele me trouxe aqui neste lugar pra falar com você, meu filho A tribulação pode estar apertada Mas você vai viver o sobrenatural de Deus Aí Receba essa palavra, meu filho Levanta a tua mão, recebe você e a tua casa Ele te levanta e te capacita A tua vitória já é garantida Tu viverás o sobrenatural de Deus Tu viverás o sobrenatural de Deus Onde havia morte hoje vai ter vira Onde havia choro vai ter alegria Recebe, tu viverás o sobrenatural O sobrenatural Jesus está fazendo o sobrenatural Ele te levanta e te capacita A tua vitória já é garantida Tu vai começar a viver o sobrenatural de Deus Tu viverás o sobrenatural de Deus Onde havia morte hoje vai ter vida Onde havia choro vai ter alegria Tu viverás o sobrenatural de Deus Tu viverás o sobrenatural de Deus Não ouça Se o homem disser pra você que não, não ouça Se o homem disser que você não vai chegar, não escute Porque quem te fez a promessa foi o Jeová Nisi Foi o Jeová Rafa E ele me trouxe aqui neste lugar pra te dizer Não ouça a voz Existe uma promessa E tudo que Deus já realizou até aqui É só o começo do que está Eu sinto Deus falando com alguém Eu sinto Deus bradando no coração de alguém A tua história não acaba aqui, meu filho A tua história não acaba aqui, minha filha Você vai viver o sobrenatural de Deus Você vai viver o sobrenatural de Deus E que vão saber e vão ouvir a voz de Deus Alguém se fez uma pergunta Alguém perguntou a Deus E disse, meu Deus, será que eu vou só até aqui? Será que o Senhor não tem mais pra fazer? E o meu Deus me trouxe como boca pra dele Pra tua vida, pra te dizer Ele te levanta e te capacita A tua vitória já é garantida Recebe Tu viverás o sobrenatural de Deus Tu viverás Onde havia morte, hoje vai ter vida Onde havia choro, vai ter alegria A profetiza e vai Tu viverás Tu viverás Onde havia morte, Deus Tu viverás Tu viverás Ele te levanta hoje E te capacita hoje Ele te acalenta hoje E te diz Você vai viver o sobrenatural O homem te disse que não Mas eu digo sim O homem falou que não vai Mas eu digo vai Que eu vou na tua frente Eu vou quebrando o arco Eu vou cortando a lança Porque eu sou Deus Porque eu sou Deus Você pode aplaudir ao Deus que faz o sobrenatural Aleluia Onde havia morte, hoje vai ter vida Onde havia choro, vai ter alegria